No tag de volta e rapaziada, o vídeo de hoje é um vídeo triste, é para trazer uma informação vinda do hospital Albert Einstein, do jogador Juan Quierdo. Eu não sei se vocês já ficaram sabendo dessa situação, o jogador após o jogo contra o São Paulo, ele acabou ficando pelo hospital porque ele teve um mau súbito durante a partida. Então, terminada a partida, os jogadores ficaram todos muito nervosos, sem saber muito bem o estado que o jogador estava e hoje foi chamada a família do Juan Quierdo, agora à noite, está no hospital e normalmente quando chamam os familiares para o hospital após 72 horas é para uma notícia triste e parece que já estão se despedindo do jogador. Está a família, está a delegação do Nacional, toda a delegação do Nacional, todos os jogadores do Nacional do Uruguai estão lá e alguns jogadores do São Paulo. até o momento que a gente soube Rafinha, o Caleri e o Michel Araújo, são os jogadores que estão lá consolando, conversando com a família e pode ser que ele não saia dessa, pode ser que realmente ele não vá se recuperar, sair dessa situação, estar nos aparelhos. todos os aparelhos, tudo indica que os aparelhos serão desligados, infelizmente, cara, é muito louco, é muito bizarro como a vida é. O jogador é de 27 anos, foi pai pela segunda vez agora, uma vida pela frente, muita coisa para viver, para acontecer na vida dele. Infelizmente, a tragédia acontece, ele literalmente parou no meio da partida, caiu e ninguém sabe o motivo, o porquê que aconteceu essa arritmia cardíaca nele, e agora ele está prestes a falecer. Infelizmente, tem essa regra, né? Estou acertando duas horas, ligar os aparelhos. E eu estou vendo direto, estou acompanhando, estou vendo as atualizações, do que está acontecendo, do que vai acontecer, porque muitas pessoas estão, vou até colocar aqui na tela para para vocês, estão mandando força, peço que vocês que puderem, orem, né? Não sei a religião de vocês, mas rezem, orem, mandem forças, mandem boas energias, enfim. Vou colocar aqui na tela para vocês darem uma olhada, também, junto comigo. Estou vendo diversas pessoas falando aqui, né? Mandando mensagens, também falando as atualizações, né? Do que está acontecendo com ele, com a família, se vai sair dessa ou não vai. Então, muitas pessoas estão falando aqui, muitas mensagens. Vou colocar aqui, porque... Como eu falei, tudo indica que ele não vai sair dessa. Mas já aconteceram diversos milagres, e quem sabe, quem sabe, aconteça mais um hoje, né? Deixa eu até dar uma olhada. Ó, esquerdo. Muitas pessoas mandando mensagem. Diversas mensagens. Deixa eu botar aqui, ó. Esquerdo. Ó, o Juan... Ó, vou falar aqui, ó. O Juan esquerdo faleceu mesmo. Pô, cara, eu acho que ia acabar... Deixa eu ver. Poxa, será que já desligaram os aparelhos? Nacional acabou de confirmar falecimento. Putz, cara, não é possível. Ah, velho. Vamos ver o Instagram do Nacional. Poxa, cara, que tristeza é isso, velho. Que tristeza é isso, meu irmão. Pá, ali, ó, a bandeirinha de luto. É, realmente, rapaziada. Poxa, velho. Que coisa mais louca isso. Uma mais profunda... Deixa eu colocar aqui pra vocês... Que irem ler aí também. Poxa, velho. Coisa mais... Absurda, rapaziada. Ah. Amador, né? O cara novo, velho. O cara novo. Aqui. Com a mais profunda dor... Impacto... Isso aqui tá traduzido, tá? Nos nossos corações, o Clube Nacional de Futebol comunica o falecimento do nosso jogador querido Juan Esquerdo. Expressamos as nossas mais sinceras condolências à sua família, amigos, colegas e próximos. Todo o nacional está de luto pela sua perda irreparável. Descanse em paz, Juan. Você estará conosco sempre. Pô, cara. Vou até colocar minha mensagem aqui. Que tristeza essa notícia tinha uma vida inteira pela frente ainda. Deus conforte o coração da sua família, amigos e colegas. Cara, tristeza demais. Tristeza demais. Pô, velho. Isso aqui derruba a noite, né? Derruba a noite da gente, cara. Por mais que a gente não conheça ele pessoalmente. Pô, pensa que o cara tinha uma vida inteira pela frente. Estava trabalhando, fazendo o seu trabalho, jogando futebol. 27 anos de idade, novo, com uma família, né? Dois filhos. Pô, cara. É muito, é muito triste. É muito triste. É, rapaziada. Então, confirmado agora pelo próprio... Pela própria página, pelo próprio Instagram aí do Nacional do Uruguai. Infelizmente, o Pierdo faleceu. Bom, deixem suas mensagens, seus comentários aqui. Deixem seus comentários também lá na página do Nacional. Na página do próprio jogador também. Deve ter, né? Deve ter a página do jogador. Não sei se falaram alguma coisa por lá. É, não tem. A conta dele é privada. Acabei de ver. A conta é privada. Mas, enfim, deixem seus comentários. Deixem sua força. Aí, enfim. Orem agora pra... A subida dele, né? A passagem dele aí seja... Bastante... Paz, né? Bastante paz. Com certeza, ele deve estar tendo essa paz agora. Tá no lado de Deus. Beleza? Rapaziada. Tamo junto.